A campanha de vacinação contra a influenza, a gripe, que iniciou no dia 12 de abril, segue até o dia 9 de julho. Nesta primeira etapa, que vai até o dia 10 de maio, estão sendo vacinadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, ou seja, mulheres com 45 dias após o parto e trabalhadores da saúde. Na segunda etapa, professores e idosos com 60 anos ou mais serão a partir de 11 de maio. A terceira etapa, que vai de 9 de junho a 9 de julho, pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, rodoviário, urbano e de longo percurso, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, adolescentes e jovens com medidas socioeducativas também serão vacinados. Então, nesse momento, o público para influenza são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, são as gestantes, as puérperas e profissionais da saúde. Se a pessoa tiver tomado, por exemplo, um profissional da saúde que tiver tomado a vacina contra a covid, ele deve dar um intervalo mínimo de 14 dias para poder tomar da influenza. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação da Vigilância Epidemiológica, em parceria com a Coordenação da Atenção Primária, estão administrando, nesta primeira etapa, 6.750 doses da vacina influenza. A Coordenação da Vigilância Epidemiológica reforça a importância de se levar o cartão do SUS, carteira de vacinação e documento de identificação com foto no ato da vacinação. As unidades básicas de saúde estão à disposição da população de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h. Até agora, já foram administradas 2.777 doses da influenza.